Gente, o projeto de hoje é muito legal, o projeto de hoje é bacana, a gente vai mostrar para vocês que com a Silhouette ou com a Cricut é muito fácil produzir peças para home decor. Talvez a galera não saiba, mas o setor da decoração é um setor que a Silhouette e a Cricut mandam muito bem, não requer grande investimento de material nem nada e o mais legal, você consegue produzir peças incríveis e é isso que eu vou mostrar hoje. Eu e a Pri preparamos um passo bem bacana para vocês, a gente vai usar super pouco material e o efeito visual é animal. Eu convido todos a fazer o projeto e eu prometi uma surpresa e vou entregar surpresa para os VIPs ao longo desta live. Para você que não é VIP, te convido a participar, o grupo estava meio paradinho, mas a partir de hoje começa tudo de novo. Então, neste endereço você tem todas as informações para se tornar um patrão do Casal Super. Qual é a vantagem de se tornar um patrão do Casal Super, Pri? Porque o Casal Super vai trabalhar melhor e mais feliz para vocês. Em troca do seu patrocínio, a gente te oferece arquivos exclusivos, a gente oferece um Tira Dúvidas exclusivo num grupo separado, você não tem espera, você participa de sorteio e falando em sorteio, hoje é dia 14, o que acontece todo dia 15? Meu Deus, já! O que acontece todo dia 15? Todo dia 15 tem sorteio para os VIPs, então quem participa do nosso grupo VIP, todo dia 15 concorre a prêmios super bacanas. Inclusive, se a Dona Marinense estiver por aqui, ela pode contar se já recebeu o prêmio dela que eu demorei para mandar. Bom, agora que a gente falou também do grupo VIP, vamos então começar a entender o nosso projeto. O que? Amanhã tem sorteio. Amanhã tem sorteio. Tá, sorteio. Bom, gente. Eu acho melhor a gente começar, porque senão... Ok. Pergunta para vocês. Vocês acham possível a gente produzir uma peça de home decor, uma peça de decoração para casa? Uma peça que pode ir na cozinha, pode ir na área do maridão, ali na área da churrasqueira, que é legal. Na área gourmet. Na área gourmet, boa! Cozinha, área gourmet. Sabe aquelas varandas gourmet, aquelas coisas modernosas? Modernosas, né? Ó, desafio. Será que é possível a gente produzir uma peça de home decor para a área gourmet, utilizando duas folhas A4 e uma latinha? Como assim, latinha? Uma latinha. É? É reciclagem? Envolve reciclagem, queira sim, queira não, envolve reciclagem. É. Ou não. Ou é. Às vezes não é reciclagem, né? Às vezes é consumo. Ah, boa! Bom, eu vou abrir agora para vocês aqui o Silhouette Studio, para eu mostrar como é fácil compor a peça que a gente vai fazer hoje. Então eu só vou mudar rapidinho a câmera para o Silhouette Studio e aqui está. Bom, vamos lá. Eu vou trabalhar com uma folha A4, ok? E nessa folha A4, eu preciso escolher uma cor de fundo. Como o nosso projeto é meio vintage, ele é meio retrô, então eu coloquei uma cor aqui, ó. Eu desenhei um retângulo, eu vou mostrar passo a passo, vocês vão receber isso pronto. Eu desenho um retângulo aqui, ó. E este retângulo eu agreguei uma cor. No caso, um meio... Isso pode ser um Tiffany velho? É... Um verde água, né? Um verde água. Beleza. Aí o que eu fiz? Procurei nos sites de banco de imagem, uma garota vintage. Olha que legal, ó. Não, já parece eu que acabou do preço. A gente pode até dar uma mexidinha nela depois. E aqui, ó, eu vou trazer ela para frente e vou deixá-la aqui no meu layout. E ela é simpática, né? Está dando aquela piscadela bonita, bonita. Olha lá. E aí o que eu vou fazer? Essas frases aqui, elas você encontra no próprio YouTube. No YouTube, não, desculpa. No Google. São frases relacionadas à cerveja. Então, eu vou trazer isso aqui para frente, ó. Trazer para frente. Como é que se fala em inglês? Coats. São coats. Ah, coats. Coats. Mas eu digo, a palavra é tipo... É um coat, mas é um trocadilho, né? Acho que é pan, it's a pan, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. To bear or not to bear. Então, é um trocadilhozinho. Aqui eu tenho fundo. Aqui está pronto o fundo. Eu simplesmente vou imprimir isso e não vou cortar, não vou fazer nada. Legal, hein? Show, hein? Aí o que eu vou fazer? Para ficar legal, aqui eu tenho uma lata, que eu já vou explicar porque ela está aqui. Eu separei para vocês, eu criei uma mãozinha aqui. A Priscila sabe como isso aqui foi pan. Como é que você conseguiu usar a mão da mulher? Olha a mão da mulher. Você cortou a mão da... Ah, e a unha? Um, dois, três, quatro. Os dedinhos estão aqui. Mas ela fez a unha. Fez a unha, está bonita. E o dedão, ó. O dedão está aqui. Super fácil, certo? Ó, está aqui. E aí o que eu vou fazer? Para saber o tamanho, a posição, eu peguei na internet essa lata de Heineken. Você toma Heineken? Eu tomo Coca-Cola, filha. E aí o que eu fiz com essa lata aqui? Eu vou trazer ela para frente, eu dimensionei ela e eu vou encaixar ela aqui, ó. Aí você fala assim, mas espera aí, Alê. O quadro é 3D. Onde está o 3D que eu não estou enxergando? Então agora vem o truque. Então essa parte aqui, ó, foi só o mocap. Então eu vou tirar tudo aqui. Explica para o pessoal o que é mocap. Mocap é como a peça vai ficar no final, certo? Então o mocap é exatamente a peça final, o resultado que eu quero. Eu quero enxergar, mostrar para o meu cliente o que eu quero. E eu faço um processo de mocap ou vulgarmente conhecido como mocapeio. Mocapeio é horrível, né? Mas eu faço um mocapzinho aqui e aí eu já sei se vai dar certo ou não. Então olha que baba, olha como é simples. Isso daqui eu vou imprimir na minha impressora jato de tinta numa folha A4, tá? Se você tiver aquela impressora que imprime sem as margens, melhor. Fica mais legal você ter um melhor aproveitamento. Se não, vai imprimir, vai surgir as margenzinhas e você refila aí com a sua régua estilete ou com a sua guilhotina. Beleza? Temos o fundo. Na sequência, eu vou criar este arquivo aqui, ó. Aí você fala, nossa, mas quantos dedos essa mulher tem, hein? Parece que eu tô vendo, é uma mulher de três mãos, né? Três mãos e três dedão. Caramba, quanto tanto. Isso aqui é um print cut básico, ele vai pronto para vocês. E por que que eu fiz três? Por um motivo muito simples. Eu vou imprimir isso aqui no papel 180, o Palini. E o papel 180, ele é um pouco molenguinha, sabe? Para esse projeto. Então, se eu colar um sobre o outro, sobre o outro, porra, vai ficar sensacional. Então eu vou colar uma sobre a outra, sobre a outra. Eu vou ter apenas uma mão e um dedão super forte ali. Deixa eu só voltar que a gente vai cortar isso aqui. Vou imprimir e aí eu vou cortar. Cara, só com isso já dá para fazer. Mas está faltando uma coisa. Está faltando. Vamos abrir a câmera. Vamos abrir a câmera. O que está faltando, Priscila? Está faltando a estrela do projeto, né? Fica mais perto da estrela. Não, não. Da estrela. Aqui a estrela. Não. A estrela sou eu. Piadinha, piadinha. Estou procurando cinco pontos. Bom, vamos lá. Eu sou de sete. Ah, é? Bom. Seis. Eu sou de sete, tem mais uma. Eu sou de seis. Ah, bom. A lata vai ser uma lata real. Então a gente vai consumir uma cerveja. Eu convido vocês a escolher a marca que vocês gostam. Pode ser desde a Polar. Não, 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 gente. Não, não. Eu também não. Oh, meu Deus. Pode ser desde a Polar até a marca mais top que vocês gostam. Não tem problema. As medidas dessas latas, na maioria das vezes, ela é a mesma. Tirando as maiores, aquelas que são mais compridinhas, mais baixinhas. É a mesma coisa. Enquanto a Priscila degusta... Eu não queria, tá? Ah, não. Eu já vou avisar. Eu não queria, mas para colaborar com o projeto artesanal do rapaz aqui, né? Então, para colaborar, cuidado, está meio molhado aqui, tá? Então, para colaborar, eu vou ter que consumir aqui. Então, eu preciso da lata de cerveja. Aqui está a impressão. Então, aqui eu fiz num papel offset e não façam no... Não façam no fotográfico, porque isso vai ficar exposto e o offset fica bonito. Tá de bigode? Tá de bigode. Vou ter que ficar de bigode. Vamos lá. E aí, isso daqui é o nosso fundo. E isso daqui vai ser o nosso print cut que nós vamos fazer. Um print cut basicão, sem segredo. Eu vou cortar agora com vocês. E tranquilo, está feito. Só que enquanto a Priscila degusta la cervejita, la topotico, cerveja topotico... Ah, que isso? É, eu sei lá. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Vamos ver se minha base está boa, minha base está cheia. A Mônica falou que não pode beber em serviço. Quem está trabalhando hoje sou eu, Mônica. Ah, vou me aproveitar disso. Hoje a Priscila... Semana que vem, relaxa, que semana que vem quem vai deitar e enrolar, Literalmente sou eu. Vai deitar no inglês. Vou deitar no inglês. Espera aí que eu tinha cortado um stencil aqui. Está bonito essa base, né? Está. Faça o que eu falo. Pelo menos é original, né? Pelo menos é. Eu vi que entrou aí na nossa live a nossa querida Maria Inês. Ah, eu vi também. Pode falar agora? O quê? Pode interagir? Pode. Vamos interagir um pouquinho enquanto eu preparo. Então, é preciso interagir, Alessandro. Nós estamos com um visitante aqui, muito ilustre. Oi? Que a gente não vê e não fala há muito tempo. Eu acho que eu sei quem é. Sabe quem chegou aqui? É um homem de Curitiba. Eu acho. Alan Ferreira. Eu vi. Bem-vindo de volta. Caraca. Saudade de você, Alan. Muito bem-vindo. Gente do bem. Gente do bem sempre se encontra. Bom, pronto. Por isso é uma degustação. Não está descendo altos goles. É, a gente tem que ser educada, né? Puta, se deixar a Priscila toma, bate a lata na cabeça, que nem daquele filme, sabe? Aham. Né? É. Priscila, olha, vou lhe falar, viu? Nessas horas, Priscila é um problema. Deixa eu ver só se não ficou nada aqui. Eu falei que eu não queria. Né? Porque você vai fazer assim, nossa, eu ia fazer de refrigerante, tá? Ah, não. Não tem graça de refrigerante, né? Bom. Vamos fazer um printificantezinho basicasso, básico. O que você pode fazer, gente? É uma ideia também, tá? Pode fazer com refrigerante. Aí muda a frase. Lógico. Então vai fazer com refrigerante na boca. O chuchuslete, você pode... Eu tô ocupada agora. Ah, é verdade, porque você não tá trabalhando. Só apertar o carregar lá na... Lá na... Lá na... Lá na casita do... É. É, tá bom esse tote. Tá. Deu. Pode botar isso aqui pra lá, por favor. Deixa eu colocar pra cá. Bom, como faz tempo que eu não uso essa lâmina especial, eu vou até fazer aquele testezinho de corte. Fica como dica, né? Não é não. Você vai fazer teste de corte aí. Aqui, agora. Valente você. Agora. Agora. Sabe por quê? Não tem muito espaço pra fazer teste de corte. Opa, claro que tem. Gente, eu tô molhando a raga toda. Ai, Priscila. Então, eu vou colocar aqui no 32. Vai lendo os comentários aí enquanto eu faço. Vou meter logo 33. Deixa eu fazer um testezinho de corte. Opa, a Katia Leal chegou. O Alan, eu tô com saudades. Descarrega lá, Chuchu. Mesmo que não. Tá, vai agora. Deixa eu ver se rolou. Teste de corte é sempre importante. Nossa, vai ser rápido esse teste de corte. Deixa eu ver. É, a lâmina tá bem ruim. Tá bom não. Peraí que eu vou mexer nessa laminita aqui. Não diz, tá certo não. Não, o homem do público queijo. Deu certo não. Peraí, deixa eu achar um lugar pra virar essa lâmina aqui. Minha lâmina, deixa eu ver se eu acho minha lâmina. Tem um buraco aqui. Peraí. Deixa eu ver se minha lâmina tá aqui. Eu tirei a lâmina pra mostrar pra um aluno. Esqueci de colocar um lugar. Então, gira ela, coloca num símbolo pra mim. Depois desse corte ela vai ir embora. Vai nos abandonar. Ali, onde eu acho bases da quema? Eu não acho em lugar nenhum. Neila, tá rolando uma falta de produto aí. Tá num símbolo, pode colocar na máquina. Tá rolando uma falta de produto que se Deus quiser... A Katia Leal tá perguntando o que você tá tomando, Priscila. É, chá. É. Chá comigo. Ah, esse aqui. Vai sentir. Vai sentir, pai, hoje. Vai, dá licença aí com a cerveja. Carrega de novo a base pra mim. Cara, eu gosto de fazer isso ao vivo porque o projeto é super simples e a Priscila vai levar três dias pra tomar essa cerveja. Então. Aí não tem nada pra acompanhar. Precisa que eu trouxe umas fritas. Nossa, é. Vai ser o... Aí se transforma... O que que é? Eu não gosto de ir embora. Vai ser o happy hour completo, né? Eu queria fazer de sexta. Não antecipou pra quinta. A Priscila tá levando muito a sério a história de happy... Happy live. Happy live. Fazer um testezinho aqui em algum lugar. Veja se tá numa posição boa. A máquina tá muito atravessada pra mim. Tá bom aí? Desce um pouco, por favor. Desce? É. Vai descendo, vai descendo. Isso. Beleza. Posso mandar? Posso. Vamos fazer um testezinho. Vamos ver as perguntas. Simone Borges falando que a gente é top. Ah, recebi as bases. Olha lá, a Marina ficou feliz. Ai, não. Enquanto a Neila tá chorando que não consegue achar base... Por que que não tá carregando os comentários aqui pra mim? Ah, eu não gostei dessa lâmina não. Vamos tocar essa lâmina? Tem outra aí? Tem, 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 deixa eu achar. Eu tenho lá em cima. Não, não precisa. Vamos achar uma outra lâmina. Essa não gostei. Gente. É, os meus comentários não tão carregando aqui não. Pega no meu celular. Para de chorar. Vou pegar. Vamos botar o ajustável mesmo. E vai que vai. Então, Kátia, ainda não. Eu passei em frente uma cacau show hoje, mas não consegui experimentar o sorvete de amaru. Iris Leile, seja bem-vinda. Tira essa lâmina. Vamos colocar uma normal, ó. Aqui é a vida como ela é. Pensa que é fácil. Uma automática? Uma automática. Mas já tá na medida. Só mais um teste. Aperta lá. Devia ter testado a lâmina antes. Eu sei, mas... Ah, tudo bem. A noite é... Peraí. É, não tô enxergando, né? Foi eu que bebo, né? Não, eu tô de lado. Nossa, que calor. Toma um gole. Ah, claro. Gente, eu não bebo, tá? Só pra ficar bem claro aí. Sobra mais. É, sempre sobra, né? Vamos lá. Vamos achar uma posição pra fazer o corte. Dá uma olhada aí. Vou bem pra baixo agora. Opa. A ideia é essa, mano. Agora entra. Um pouquinho mais. 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 Mais, senão vai dar ruim. Pode vir. Deu? Só mais um pouco, né? Aí tá bom. Vou fazer um novo teste. Tô usando aqui, aqui, meu 4. Ixi, a base tá sem cola. Mas é hoje, meu dia. Solta lá. É. Não rolou. Sim, eu sei. Ai, é. É que tá fazendo de propósito, tá, gente? Pra dar tempo de tomar. É, mas eu já vi que vai rolar. Enquanto isso, a Priscila degusta o Navella Cervejita. Primeira live. Deixa eu só cortar as mãozinhas, gente. A próxima, senhor, por favor, providencie umas fritas, tá? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? E uma calabresa também? Não. Rodelas de calabresa ou fritas e provolone? Uma calabresa só vão na pizza. Manda lá. Quanto falta pra tomar? Ixi, gente, a live vai até as 4 da manhã, mas vamos ter corujão, hein? O povo adora ler. Eu sei. Já fiquei sabendo. Deixa eu diminuir a velocidade, tá muito alta. Já que tem tempo, né? Vamos colocar a velocidade bem baixinha. Fica de olho aí pra ver se ela não vai somar. Uma coisa até de novo? Não, não vai pintar. Você diminui a velocidade? Eu diminui, coloquei 4. Não sei se validou. Porque é, que é meu 4, né? Que é até nervosa. Não vai ser autoajustar, já tá certo. Diz que tá fazendo certo pra mim, por favor. Tá? O dedão tá. Então, já tá certo. Só me deixa escobergar. Vamos ler os comentários. Tô de olho na máquina lá. Momentos tensos. Tenso porque o Alessandro não pegou uma base boa, pegou uma base que tinha no estúdio. NEC. NEC. A última vez que usou essa base deve ter sido em dezembro. Acelerando aí na cerveja. Um meme pra você, né? Né. Comentários, deixa eu ver aqui. Enquanto a máquina corta. Bom, quem já tomar cerveja pode ir pro próximo passo. Tô só pensando nas fotos caçando na normal. Ah, eu tô com medo, viu? Vamos lá. Quem puder compartilhar essa live aí, compartilha. Você quer comprar uma cerveja? Você vai ficar xaroque. Não. O que é? Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Ixi. Não quero ver. Não duvido. Pronto. Pode injetar. Beleza. Temos o corte. Olha lá, a Cátia falou que também vai tomar cerveja. Nossa, por cima dando bom exemplo os alunos. Bom, vamos pro passo agora. Já já vou mostrar a surpresa que eu reservei. Porque vocês estão vendo que é legal fazer esse pôster, né? Esse negócio com uma mulher vintage, mas tem outras alternativas. Não, mulher vintage. Bom, eu posso... Temos cola aqui. Temos cola da Roletitex. Tem? Acho que tem. Se não, dá cola quente mesmo. Ainda bem que ele falou uma mulher vintage, né? Não uma mulher velha. Não, mulher vintage. Antiga. Bom, vamos ligar a cola quente então. Não vá, Cátia. Logo iremos tomar juntas. Se Deus quiser, Cátia. Lembra daquela... Lá do nosso encontro no Pizza Hut? Na feira, lembra? Foi o último encontro, né, meninas? A gente riu tanto, lembra? Nossa Senhora. Bom. A Sandra mentiu. O quê? A Sandra falou que tá tomando todinho. Todinho. Eu sei que todinho que essa senhora... Todinho seu, Cátia. Todinho. Bom, vamos lá. Agora você vai ter que acelerar. Deixa eu colocar pra cá. Deixa eu abrir aqui. Bom. O próximo passo, gente, ele é muito simples. Vamos tirar aí os... Deixa eu abrir aqui. O próximo passo, ele é simples. A gente vai pegar a nossa arte, tá? Tá no A4. Essa foi impressa no A4 sem as... Sem as bordas. Sem as bordas. Nós vamos pegar os desenhos das unhas da menina e nós vamos colar um sobre o outro com cola quente. Deixa eu ver se minha cola já esquentou ainda ou não. Por que que você vai colar com cola quente? Pode colar com cola normal, mas pode colar com cola quente também. Não tem muito... Aqui não tem muito sacrilégio não, gente. Tá tudo certo. Que é homem trabalhando, né, gente? Gente, é uma peça de home decor. Não tem... Não precisa colar com fita dupla face. Ah, eu ia te perguntar. Não pode colocar fita banana? Pode, mas o problema é o seguinte. A fita banana pra um quadro, né, depende da qualidade, ela vai cair com o tempo. A cola quente não vai cair. A cola quente vai ficando. Na verdade, é só pra reforçar mesmo, né? Não é pra dar volume. Não, eu não quero volume. Só pra reforçar, né? Ela vai ficar em 3D, ela vai ficar alta e o que vai dar este volume vai ser justamente a lata. Então aqui, ó, vou colocar um pouco de cola quente. Tem que ser rápido, principalmente porque aqui onde a gente tá gravando essa live, o ar-condicionado não está ligado, mas se tivesse seria um problema, que ele esfriaria. E aí a gente vem e faz a outra colagem, tá? Não precisa colar tudo, só uma parte colada. E vamos lá. Aperta pra cola dar aquela ajeitada, tá? E aproveita, ó, e dá uma envergadinha, ó, na mão, de leve, tá? Sem amassar o papel. Só pra deixar ela meio curvada. Repete isso nos dedos, no polegar. Então pega um, opa, cola um sobre o outro, enquanto a cola quente ainda tá quentinha. Ó, tenta colar o mais certo possível, porque aí fica legal, tá? Aqui a gente tá fazendo como se fosse uma, uma arte francesa e ó, feito. Sabe o que é legal fazer também, Alê? Eita! Perdeu a lata. Não, acabou, viu? Não, sabe o que é legal fazer, Alê? É aquele lance de... Dar a lata. Quebrar a pilha do papel. Então, enquanto... Enquanto você tava ali, enquanto a lata... Passa aqui, ó. Não, só assim, ó. Passa aqui. A Priscila vai querer passar no canto da mesa, vocês não vão conseguir enxergar. Não, muito, porque senão ela vai... É, não pode enxergar, tá? Não pode dar. Mas sabe por que, gente? É pra dar aquela... Aquela ideia, né? De que ela realmente tá segurando a lata. Então a gente quebra um pouquinho a fibra do papel, tá? Faz mais aqui pro pessoal enxergar isso. Desculpa, gente. Ó, o que vocês podem fazer é passar na mesa, sabe? No canto da mesa, não dá pra ver. É, eu sei que não dá pra ver. Mas passa na mesa dessa forma, assim, ó. Ela não amassa. Ela não estoura amassando. Pega a lata lá. Ah, dá o papel. Que papel? Ah, tá, lógico. Gente, o ideal é... Vou abrir a câmera aqui. Tomou a cerveja? Tô indo. Aí... Tomou? Tomou. Aí lava bem a lata, deixa secar direitinho, tá? Eu passei uma água agora há pouco, tá? Mas o ideal é deixar secar direitinho, tá bom? Lava bem pra não ter problema, né? É, até porque ela vai pra um quadro, né? E aí vocês vão ter duas opções de finalização, já já vou explicar. Certo? Pronto? Não amassa, é muito importante. Tá bom, Priscil. Eu não sei se tem restinho aqui. Não, não tem. Agora o que nós vamos fazer? Não tem. Ô, meu Deus, tá difícil aí, hein, Priscil. Então, o que nós vamos fazer agora, ó? Bem fácil, tá? Sem segredo. Nós vamos... Opa! Cola quente voando. Foi aqui mesmo. Nós vamos pegar a mãozinha. Nós vamos escolher a posição que ela vai segurar a lata, tá? Vamos tentar deixar o emblema. Essa é uma Budweiser. Vamos deixar o emblema da Budweiser o mais nítido possível. Vamos deixar essa parte aqui, ó, pra frente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Bem rapidinho. Não passa tudo. Já preciso trocar aqui. E a gente cola, ó. Ela tá segurando aqui, ó. Como essas lá delas são bem molinhas, então toma cuidado pra ela não ficar, ó. Certo? Então, ela tá segurando aqui. Nós vamos colocar o dedão por baixo, ó. O dedão não pode ficar em cima. O dedão, ele vem de baixo, tá? Então, nós vamos passar um pouco de cola aqui. Deixa eu trocar o bastão. Vamos passar pouquinho a cola quente aqui, ó. E nós vamos colocar. E o dedão, ele, se você observar com atenção, o dedão, ele vem e ele sobe, tá? Então, aqui nós vamos tirar, ó. Ele é o dedo mais alto. E, por fim, nós vamos colocar a lata aqui na nossa peça, tá? Então, a gente tem que só distribuir pra ela não ficar muito pra baixo. É. Então, a gente vem quase na altura da boca dela aqui, ó. E coloca aqui, ó. Nós vamos pregar ela aqui, ó. Tá bom? Quase na altura da boca, pra ter uma margem pra baixo. Então, a gente vai girar a lata. Novamente cola quente. Como é uma lata de alumínio e ela está vazia agora, não tem muito problema. Agora, se errar aqui, lascou. Então, tem que vir e colocar na certeza. Segura um pouco, pra cola segurar. E ela segura bem, amigo? Segura, porque a lata de alumínio, ela é muito leve. Ó. A gente fez um teste antes, né? Sim. Com a outra lata e tal. E olha que legal. Olha que legal que fica. Olha o efeito que dá. Eu vou abrir a câmera de cima, da frente, perdão, pra mostrar pra vocês como fica legal esse efeito, ó. Sabe o que parece? Ó. Não parece? Aquelas propagandas de boteco? Sim. Antiga? Legal. Ó. Mais uma ideia, né? Decoração de barra. E dependendo do ângulo que você olha, ó. Você tem mais detalhe. E aí eu pergunto, como que a gente vai terminar esse projeto? A gente vai colocar uma moldura. Lógico, se a gente for pensar numa moldura com vidro, nós vamos ter um problema. Porque aqui a gente tem um avanço radical aqui e a moldura se torna cara. A dica, a dica é colocar numa moldura não tão profunda, sem vidro. Não precisa do vidro. E vai ficar legal. Pra grudar essa parte no eucatex lá da moldura, do fundo da moldura, vocês vão usar a cola em fita. Ou pode... Ou dupla face é melhor. Porque ela é mais forte que a cola em fita. Isso aí. E eu recomendo também colocar a dupla face antes de colar a lata, tá? Senão aqui você vai ter um problema pra ficar manipulando. Sim, é. É legal fazer antes. Então essa daqui é a primeira versão que a gente fez. Fácil, rápido e um projetinho que se você for comprar uma moldura, se você comprar uma moldura crua e pintar, por exemplo, de vermelho, que é o tom da Budweiser ali, fica espetacular. Certo? Uma folha 4, tranquilo. Agora, eu quero mostrar pra vocês uma outra ideia que eu vou disponibilizar pros vips, que é a versão masculina. Essa é bem legal. Sabe quem chegou? Quem chegou? Meu pai. Ah, já viu a cerveja aí? Você viu, pai? Sabe que gostou? Sabe que ele me viu bebendo? Viu. Que vergonha. Eu não gostei. Bom, vou mostrar pra vocês agora a versão masculina que também vai estar disponível. Olha, a Kátia tá perguntando se moldura cenário não funciona. Não, porque a lata aqui, ó. É muito alta, né? É alto. É, eu não teria, eu queria ter uma régua aqui. Nossa, como seria bom ter uma régua. Bom, tem uma régua. Não, não, já tem. Já tem. Não vai ser nada na vida. Ó, a medida aqui, ó. O que que é? 6, 5? Não. Eu tô olhando o centímetro. Não, não é tudo isso. Pode pegar... 5, 5, né? Que 5? 5 centímetros aqui, ó. Ah, tá. Mas aí sem o vidro. Sem o vidro. Não, a lata tem 5 de profundidade. Se você pensar num... Vamos abrir aqui pra conversar com o pessoal. Se você quiser colocar uma caixa cenário com vidro, você vai precisar de uma moldura com mais ou menos 8 ou 9 de profundidade. Tem, mas não é muito barato. Ah, então. Não é muito barato. Quanto maior a profundidade fica... Apesar que tem no Mercado Livre cru e dá pra pintar. Até tranquilo. Fica mais barato? Fica, fica mais barato que nas lojas. Então pode comprar no Mercado Livre. Eu tô dando duas opções. Fazer com vidro e sem vidro. Se for com vidro, obrigatoriamente vai ter que ser ali na faixa dos 8, 9 de profundidade. Se for sem vidro, pode fazer com 5 e beleza. Eu não vejo muito sentido de colocar vidro pra proteger isso, tá? Ó, eu tenho uma caixa cenário zero bala. Só que ela é profunda. Essa aqui? Não, ela é funda. Deixa eu ver. Cadê minha régua? Meu Deus, depois eu que bebo. O menino perde tudo. Ó, essa caixa cenário aqui, ela tem 5. Tem 5, ó. Quase que dá. Quase que dá. Só que uma caixa... Não, não dá. Sabe por que não? Quase, hein? Vamos ver se ela... É, qual o tamanho dela? Essa aqui? Essa é 29,29. É a topo maior. Mas vamos ver se dá. Eu acho que não dá. Eu acho que não. Mas eu vou abrir ela aqui. Isso pode. Então você tem duas opções. Eu, particularmente, como disse, Eu não vejo muito sentido de vocês trabalharem com o vidro pra isso. Até porque é uma coisa, assim, é super simples. É pra ser despojado. É pra ficar ali na área gourmet, sabe? Não precisa gastar. E outra, eu quero que vocês ganhem dinheiro. Né? E às vezes a moldura pode simplesmente fazer com que o núcleo de vocês vá embora. Vai carecer bastante. É. Aí você não consegue vender e falar, pô, a lei deu uma ideia. Mas não deu porque não se tornou viável. Então a ideia de comprar no Mercado Livre moldura MDF sem vidro ou com vidro, mas que você possa remover e entregar pro seu cliente sem vidro é legal. Deixa eu ver se eu abrir tudo. Boa noite, Sônia, Ana Paz. Boa noite pra gente aqui. Ó, essa daqui, eu acho que não vai caber. Vou colocar aqui pra ver quanto faltaria. Falta, ó. É, não fecha. A de cinco faltaria. É. Mas é uma ideia. Vamos ver como que ela ficaria se coubesse com vidro. Ai, fica legal também com vidro. Gostei. Acho que eu vou querer com... Tá vendo? Ó, com vidro. Melhor que legal que fica. Ai, fica muito show. Cara, eu acho que eu comecei a gostar da ideia com vidro. Vamos botar. O vidro é bom também, além de dar um ar mais sofisticado. Ah, mas você tem que ver. E protege, né? Só que você tem que ver se... É. Como é só de funcionar. É, funciona. Bom, aí a gente estava falando antes da história da moldura com vidro sem vidro, da versão masculina que eu vou disponibilizar também. Então deixa eu abrir aqui a câmera pra mostrar pra vocês, ó. Mesma coisa, ó. A gente tem um galã de telenovela, né? Um homem vintage. Um homem vintage. E os dedão vintage. E os dedão mais grosseiros. Olha os dedos do homem, gente. É igual o meu, ó. Exatamente. Baseado em... Olha, não ia falar nada. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Então, vocês vão receber esse arquivo. Esse é o fundo já pronto. Os VIPs, né? Os VIPs recebem isso daqui. Um basicasso, ó. Muito legal. E essa frase aqui vocês podem mudar. Vocês procurem outras aí. Vou mostrar pra vocês, ó. O projeto... Uau! Essa aqui é a ideia do projeto aplicado, ó. Tá? Essa é a ideia do projeto aplicado sem vidro, tá? É um mockupzinho, só pra ter uma ideia. Foi a imagem de divulgação da live de hoje. E é super fácil fazer. E aí eu pergunto pra vocês. Quanto a gente gastou pra fazer esse trabalho de hoje? Quanto que gastamos? Duas folhas a quatro. E uma cerveja. Que a latinha ia pro lixo. Ia pro tio do reciclado, né? Verdade. Então... Não é pro moço que fica mexendo no lixo. É, a gente tem um problema aqui. Tem um cara que mexe no lixo de noite. Eu gosto de colocar o lixo na noite, madrugada. Pra não conseguir acordar cedo. E aí a Diana fica brigando com ele. Lá do quarto. Vamos ler os comentários aí do pessoal? Vamos lá. A Sandra falou assim, como assim só isso? E a cerveja, não vem? A cerveja tem que estar no pacote. Ah, não. Dos vips? Vamos mandar cerveja pros vips? Tirar aqui a cola quente. Olha, me deu uma ideia agora. São do próximo sorteio dos vips. Cerveja. Gente, o sorteio dos vips é amanhã. Provavelmente no meio da tarde, tá? A gente vai fazer uma live de surpresa pros vips. Vai sortear ao vivo. E o prêmio é top. Amanhã vocês vão descobrir. Olha, a Kátia tá falando que os vips vão receber os dedos do Alê. Os dedos do Alê. Baseado em fatos reais. Então a gente vai ter ali pros vips as duas versões. Ah, pode ser a minha, só que eu não pintei. Ó, olha que legal. Muito legal. Uma ideia super simples, né? Pra home decor. E eu garanto que vocês... Eu acho que vocês não viram nada parecido. Eu acho que, assim... Chegamos 2021 com algo legal. Tem mais comentários aí? O povo tá gostando. Ó, a Maria Inês Moreira adorou. Legal. A Mirielle comentou que moldura com vidro não é tão caro assim. Sério? A gente tá pagando tão caro aqui. Tô tão... É que assim, com vidro, ok. Não é tão caro. Mas quando você começa a especificar demais... Com profundidade. Manda fazer sua medida. Já foi mais barato. Já foi mais barato. A gente tem uma fábrica aqui em Santo André, já foi muito mais barata. A última que eu fiz meio dedução. Sério? Ah, obrigada. A Sônia falou. Vocês são geniais. Obrigada. Simples de fazer. Barato de fazer. E eu garanto. Põe o casal cerveja na sua área gourmet. Verdade. Porra, sensacional. E um quadro desse, gente, você pode... Colocar um brindando com o outro. Ou um brindando com o outro. Ou marcas diferentes também. Um com a cerveja pra cá e outro com a cerveja pra cá. Pode ser só espelhar. E eu vou dizer pra vocês assim. Se vocês forem em lojas como Leroy Merlin. Se vocês forem em lojas como Ceissé. A Ceissé tá mais fraquinha ultimamente, né? A Telha Norte também tá fraquinha e tal. Mas a Leroy, a Leroy eu acho que é uma boa referência. É, sim. Uma outra que eu acho que isso daqui seria uma excelente referência. Pocstock. Pocstock. Então, assim... Etna. Existe ainda? Nossa, Etna. Verdade. Acho que existe. Nossa. Então, assim, seria um produto pra tá lá. Eu chuto aí por baixo. Que dá pra vender um quadrinho desse aí. Dependendo da tua audiência. Aos 30 reais, ó. Fácil. Nossa, barato. 30 reais. Calculando que você pagou 5 reais na moldura do Mercado Livre. Tá bom? E você pode fazer uma moldura mais rústica. Pra quem manja de pintura aí de MDF. Dá pra viajar na Maré. Dá pra viajar, exatamente. Dá, dá. E, gente, eu vou falar. Pode mudar a cor do fundo. Pode. Cara, dá pra fazer tanta coisa. Pode mudar a frase. Pode mudar a frase. Pode mudar a frase, exato. Exato. O que foi? Você que fez uma pausa dramática. Eu tava tentando ver se tinha mais comentário. Não, a Meirelle tá comentando que no Mercado Livre, as molduras em MDF tão com valor legal. Mas aí precisa pintar e tal. Sim, sim. É, tem que dar uma base branca, lixar e bater a cor. Gente, não é tão trabalhoso assim. A gente acha que é, mas não é, tá? Não tem nada demais, assim. Claro, tem que dar a base branca. Base branca, lixar, pintar da cor que você quer. Ah, eu nem lixo, sabia? Eu sei. Mas depende da categoria da MDF. Tem uns MDF que vem aí, que se você é um lixar, meu Deus do céu, ele vai ficar feio demais. Eu tive sorte, desculpei. Gente, super simples, uma ideia pra expirar. Pra mostrar pra vocês que com a silhuete você pode fazer muita coisa. Meu pai tá dando boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Agora? Já tá indo dormir, acho. Não. Acho que acabaram de jantar. Ah, então tá. Bom, eu acho que pra primeira live do ano, acho que foi legal, né? Eu acho que sim. Recadinhos pra vocês. Recadinhos. Primeiro, vips. Os dois arquivos vão estar disponíveis no final dessa live pra vocês. Formato silhuete e formato para outras máquinas como o Cricut. Beleza? Fácil trabalhar. O processo de rastreamento, por exemplo, lá na Cricut vai ser moleza. Dá pra fazer. Não tem chororô. Beleza? Então, primeiro recado. Segundo recado, vips. Que foi? Recebeu uma chamada. Segundo recado para os vips. Amanhã, durante o dia, sorteio. Primeiro sorteio de 2021. Então, vamos começar com o pé direito também. E um recado muito, muito importante pra vocês é que nós vamos reabrir... Deve reabrir, não. Nós vamos abrir uma nova turma para as meninas do Scrappy. Meninos e meninas do Scrappy. Então, semana que vem a gente vai anunciar quando será a próxima turma. O curso tá top. Top de verdade. Tamo chegando a 50 aulas lá. Já tem 5 projetos completos. Assim, absurdos. Tem muita coisa de silhuete. Quem tá fazendo o curso aí, pode mandar uma... Gostaria de saber, quem tá no curso de Scrappy... Gente, não é um curso qualquer de Scrappy, tá? Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas a realidade é... É um curso diferente de tudo que você já viu. Não é um curso que vai te ensinar a colar papel, tá? Não desmerecendo as técnicas. Mas não é apenas colar papel. É você criar o que você vai fazer. Então, assim, você tem o passo a passo, desde a criação, desde o esboço do projeto... Como que você vai trabalhar no Silhouette Studio... Como que você vai elaborar e como você vai montar. Então, é o passo a passo completo. Eu tô lá com você em todos os passos que você precisar nesse curso de Scrappy. Gente, é muito legal. E fevereiro, 10 de fevereiro, tem mais material. Tá colocando material a cada mês lá. Gente, tá muito top. É o maior curso de Scrappy. Ou pretende-se ser o maior curso de Scrappy do Brasil. Isso aí. Scrappy com a Silhouette. Deixa eu dar um boa noite especial aqui pra nossa querida mestra Keiko. Bem-vinda, Keiko. Que honra a tua presença aqui. Feliz 2021 pra você também. Isso aí. Bom, gente. A gente hoje termina... Olha, a Solange tá perguntando pra você explicar como que funciona o VIP. VIP. Muito bem. Vou colocar o link do VIP aqui pra Solange. Nós temos... O VIP funciona como um grupo separado. É um grupo que recebe vantagens. Todos os arquivos das lives. Recebe suporte, assessoria. Mentoria quando tá enrolado com algum projeto. Desconto nos cursos que a gente lança. Descontos que não... Se o curso já é barato, imagina fazendo parte do VIP. Né? Então é bem legal. Paga-se uma trimestralidade. Fica três meses. E o mais legal... Todo mês tem um sorteio diferente. Em dezembro, 15 de dezembro, nós tivemos o último sorteio de 2020. Nossa querida Marina Inês faturou duas bases originais de silhuete. Antes teve lá... Foi ao Quill. Teve muita coisa legal. É. Prêmio top, né? Prêmio top. Na verdade, você concorre durante o seu período de permanência no grupo VIP. Uma chance por mês de conquistar um prêmio que tem o valor de pelo menos duas ou três trimestralidades. Olha que legal. A gente devolve isso pra vocês. E a importância dos VIPs pra nós são os nossos patrões. São eles que possibilitam que a gente viaje na maionese e faça coisas loucas, diferentes. É patrão. Patrão pediu, a gente faz. Certo? Beleza. Deixa eu só ler o comentário aqui da Meirene. Eu achei muito interessante. Justamente isso que eu quero que as pessoas enxerguem mesmo, né? Ela tá no post de scrap, né? E ela tá comentando aqui, olha. As técnicas são incríveis, porque posso usar em tudo que eu faço. Inclusive, essa semana, fiz camisetas e usei a técnica dos títulos grandes com preenchimento. Ah, é. Que chão de bola. Parabéns. Parabéns pra você mesmo por conseguir ter essa visão, né? Você pode viajar mesmo, como a gente fala, né? E além do que aquilo que a gente tá mostrando. É isso mesmo que a gente quer passar pra você. Isso aí. Gente. Fernando falou que ganhou, foi o Quill. Fernando ganhou, foi o Quill. O Fernando ganhou em novembro, eu acho. Outubro, novembro. É, né? E a Elisa falou que você salvou ela. Ah, ela tava num projeto super legal do Star Wars. Adorei poder ajudar. Gente, a live de hoje termina aqui. Nossa, eu tô todo atrapalhado. Eu me desacostumei a fazer live, gente. Eu que bebi, ele vai me falhar. Eu fiquei. Eu fiquei 15 dias sem fazer live, tô todo atrapalhado. Gente, a gente para por aqui. Agradecendo a presença de todos vocês. Semana que vem tem live especial com o Priscila. A gente tá voltando devagar uma live por semana. Daqui a pouco a coisa engrena e vai ter mais live. Os arquivos da live. A gente não tá parado, não. A gente tá trabalhando. Tá produzindo. Estamos trabalhando firme no conteúdo do curso. Isso aí. Gente, o mais importante, o conteúdo dessa live, os arquivos, vai estar disponível para os VIPs, tá bom? Se você não é VIP, corre, se inscreve. É legal, vale a pena. E, que mais? Que mais, que mais, que mais? Ah, o Adriano tá falando que tava sentindo a foto das lives. E o povo aqui tá se pegando, porque todo mundo quer o prêmio. Amanhã, prêmio. Especial. E, gente, quem pegar o arquivo aí da nossa propaganda vintage de cerveja, passa e poste, tá? A gente quer ver. Eu queria imitar, mas eu já tomei a cerveja, então não vai. Não, não dá. Não vou pegar o outro mesmo. Gente, a gente, então, se vê amanhã no sorteio ao vivo, que vai acontecer aqui na página Casal Super. Não se esqueça de compartilhar. E eu vou pedir um favor pra vocês. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Além de se inscrever, assista o último vídeo que nós publicamos em dezembro sobre como identificar a idade do seu computador. Gente, é muito interessante isso. Vocês sabem como que vocês sabem a idade do seu computador? E é importante... Eu descobri a idade do meu. Pois é. E o importante, sabe o que é? Você vai descobrir por que o seu Silhouette Studio não trabalha direito. Corre lá no YouTube, assista esse vídeo, dá uma força pra gente, deixa um joinha lá. E a gente se vê semana que vem... Semana que vem não. A gente se vê amanhã com o sorteio e semana que vem com o passo a passo top da Dona Priscila. Certo? Muito bem. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. E até amanhã pro sorteio e até semana que vem pra live. Até mais. E ó, termina no melhor estilo rock and roll. O Fernando falou, ó, eu não gosto desse rock and roll, troca aí. Não é rock and roll, é metal. É metal, é metal. Então a gente termina aqui com metal. Você vai na que vem ele coloca rock and billy pra você. Isso aí. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Não era, tchau. Não. Filha da mãe. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?